É bonito, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou te ensinar a tocar violão Quando suas mãos crescerem E você parar de fazer cocô na calça o tempo todo Tá de boa Galera eu vou tentar matar todos eles Vou pegar o riflezão aqui Ai caramba Tô louco Mano um tiro deles arrebenta gente Caramba Ó tem mais dois lá na frente Eu vou... Acho que eu vou chegar mais perto mano Pera aí Eu vou tentar matar galera É, vamos avançando com calma Ó, mais munição véi Aqui é... Isso é bom Caraca, tá cheio de munição de rifle bom Mano, os cara tá sanguinário véi Acaba com eles Acaba com eles Boa Boa leve Já que eu tô com rifle aqui, cara Eu vou tentar usar mano Aê galera Tá bruto a coisa aqui mano Ó Ó galera mano Parece a vasinha do Rio de Janeiro Hahahaha Aê mano Cara Cara, aqui é briga de gente grande hein Aê mano Aê, mais munição Caraca 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 Aí Eu acho que a gente tá indo bem, galera Calma aí Lembrando, galera, live de segunda à quinta às sete horas da noite Deve estar faltando só mais um, beleza Não, não troca não Caramba Mano, que da hora, véi Gostei dessa parte Cacete, e agora? Vai, 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 vai A gente tem que sair logo daqui Caraca Mano, eu fiquei nervoso, caí Nossa No TikTok tá travando, mano? Já volta, já O TikTok tem hora que ele dá essas instabilidades mesmo Mas vê se ele volta aí Aí vocês me avisam, galera Galera, acompanha a gente lá no YouTube Lá não trava Normalizou? Caceta E agora? Peraí, galera No YouTube tá travando também, galera? Ou não? Deixa eu ver aqui, galera Tá falando que tá travando Peraí Normalizou, galera? Peraí, peraí Tá travando aí Peraí, deixa eu só ver aqui, galera Deixa eu só mudar aqui minha tela No TikTok Voltou? Voltou, galera? Ah, então beleza Então vamos continuar Muito obrigado, galera Pelo feedback aí de vocês Lembrando que quem quiser me acompanhar lá no YouTube, galera O link também tá aí pra vocês, tá? Pra mim tá normal, beleza? Show de bola Vamos continuar Bora Não, Ebbs Meu Deus do céu Nossa, eu tô controlando, mano Puta que pariu Puta que pariu Vai, Ebbs Mano Não, 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 não Lever, ele não vai morrer, Lever Ai, cacete Não Solta aí Olha o tamanho do cara, mano Caramba Tô sem arma, mano Solta Caramba 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 Ele tá Mano do céu Que sanguinário Mano Mano, ele tá parecendo um Regenerator Oh, louco Mano Mano Como é que ele tá vivo ainda? Mano 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 Nossa Morre, cara Nossa Nossa, véi Mano, preciso sair daqui urgente, véi Gente, que sinistro, mano Galera, normalizou pra vocês aí a live? Tá chegando aonde, galera? O momento que todos esperávamos Meu Deus Ah, mano, que dó, cara Aqui Nossa, mano Cara, esse episódio foi pesado, mano Quem tem ódio pela Abby não tem coração No começo eu tinha Mas agora que eu tô vendo o lado dela, mano Ela é foda, mano Da hora Gosto dela Mano, que dó do Do Abby, mano Ou da Lily, né, galera É a mesma pessoa Agora é uma parte triste pra Abby Mais triste, mano Depois de tudo que ela passou O jogo só é triste daqui pra frente Mano, olha isso que vocês falam, véi Tem coisa pra pegar pra cá ou não, galera? Pra trás Vamos lá Só segue Você perdeu a mochila Ah, caramba É verdade Então bora Vamos lá Cara Que fase sinistra, mano Ah, não Para O cachorro que a gente matou, véi Aquela é a Ah, mano Para, véi Ah, mano É a Alice, mano Eu me lembro que a gente matou ela, véi Para Eu me lembrei brincando com ela, mano Mano, que... Nossa Posso fazer uma pergunta? Você teria coragem de matar a Alice? Cara, nesse momento teria, mano Te entendemos, Jean Até eu chorei nessa parte Mano do céu Nossa Ah Essa parte é a hora que a gente matou Nossa Que a gente matou a Mel também, né, galera? Eu me lembro quando a gente jogou com a L Putz, mano Agora eu te entendo, Web Mata todo mundo, Web Estamos do seu lado, garota Cuidado Cuidado Nossa Ah 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 Ebi... Ebi... Cara, que... Que foda, mano. Que reviravolta doida que o jogo deu, cara. O que a gente faz se encontrar ali? Mata. Primeiro vamos dar um jeito de entrar. Nossa, ela vendo o namorado dela morto foi... Por isso que eu falei, mano. Eu fico muito, muito, muito preso na consciência de fazer tudo que fiz, cara. E a gente tá sem a mochila ainda! Cara, aqui é onde tá a Ellie com o... Com o Jesse? Isso é a parte que ela mata o Jesse. Caraca, mano! Nossa, dá pra entender o lado dela, mano. Cara, esse aqui é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, mano. O que que ela fez? Ela abaixou a escada pra gente? Ah, abaixou, pô. Putz, mas o Jesse eu gostava dele também, mano. Mas nesse momento... Não tô pensando nele. O jogo faz você sentir uma empatia pelas duas. Que coisa, cara. Que loucura, mano. Ah, eu me lembro dessa parte onde tem o gerador. Eu lembro desse rádio quando a gente tava jogando com a Ellie. Escuta o rádio. Ah, tem coisa ali. Ele tava seguindo a gente. Local 2. Triste da unidade Echo falando. Local 2 falando. Echo, qual a situação? Mataram o Isaac. Então, puta massa. Echo, repita. O Isaac morreu, mano! Mas alguém saiu da ilha? Echo, vocês responderam o primeiro. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Quem tá com vocês? Eles estavam preparados. Quadrão fogo. Echo, a ligação tá cortando. Onde você está? Manda a reposta. Gente. Caceta. Mas foi em que momento que ele morreu, velho? Na hora do fogo lá? E ainda... Mano, apesar de tudo, a Abby tá protegendo ainda o Levy, mano. Se preocupando com ele, né? Ah, quando a Yara tirou... Ah, então a Yara chegou a matar ele! Mano, que jogo louco! Ah, ela tirou no coração dele! Mano, que demais! Caramba, velho! Vamos ver, vamos ver. Ah, o Tommy e o Jesse conversando. Ah, a hora que a gente entra na porta... Se afasta dessas coisas. O Tommy tá caído no chão. Eu mandei se afastar! Você tá cometendo um erro. Mas é o Tommy, mano! O que que eu tô falando? Levanta! Mãos pra cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ellie. Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cale essa boca! Vou atirar! Para! Para! Nossa, o Jesse, mano. Larga a arma. Larga a arma! Não, não. Eu sei por que matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por mim a causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele! Você matou meus amigos. Não, não, não. Mas não mata. Mas não mata o Tommy. Não mata o Tommy. Deixamos vocês viverem. Não, 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 não. Ai, caraca. E vocês jogaram fora a arma! Não! Não! Meu Deus, eu não acredito. Mano, matou o Tommy, véi. Matou o Tommy, mano. Para. Meu Deus do céu. Eu não acredito, mano. O Tommy morreu, mano. Bora. Continuar. Fica aqui. Vigia as saídas. Não deixa ela sair. Nossa, véi. Ê, Ê! Porra! Não foge não, caralho! Mano, eu preciso de munição. Sei lá, não dá para pegar nada, véi. Que, 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 que isso, mano? Ai! Eita, pumba! O louco! Sai, ele! Cadê ela? Galera, aqui é no mano a mano? Eu estou sem arma. É na mão que eu vou ter que matar ela? Caramba, velho. Mas eu não queria matar ele também, velho. Nossa! Nossa! Eu não quero matar ele não, mano. Eu não quero também matar... Caceta, mano! Ô, louco! Meu Deus! O que que eu tenho que fazer aqui, véi? Ela veio para cima, bem onde eu estava. Ó, eu fico abaixado, mas ela vem na minha direção. Ah, tem aqui, ó. Caraca, o Dura que tem uns cacos no chão também, né? Caraca, o Dura que tem uns cacos no chão também, né? Caramba! Mano, eu estou brincando com a Hélio, mano! Como é que pode, jogo? Fogo! Nossa... Cadê ela? Filha da mãe? Que susto! Olha isso, mano! Ah! Nossa, eu não tenho item de cura, eu não tenho nada! Filha da mãe, tem hora que ela corre! Ah, dá pra pegar coisa aqui, ó! Que palhaçada! Que que ela tá fazendo? Mano, que menina esperta, vei! Ela colocou uma bomba lá? Ai, meu Deus! Gente! Ah, eu tenho que tacar a garrafa nela? Calma aí! Eu taco a garrafa e avanço, né? Ah, ela já sumiu dali, mano! Eu não acredito! Ela tava ali, vei! Nossa, eu não tenho item de cura, mano! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah! Ah! Caramba Ele tá com o capeta no corpo Caramba, mano, que doideira Vamos lá, galera, a gente vai conseguir, véi Eu tenho que pegar ela por trás Que palhaçada Ela some de vista, mano Eu tenho que pegar a garrafa ou pegar ela por trás, galera? Nessa parte a ele dá medo Você é doido, mano Ele é da mãe, cara Gente, tá difícil pra caramba Eu nunca ia enfrentar a Ellie Você tem que bater nela Agora fica ao seu critério Tentar pegar pelas costas Que porra ela tá fazendo Ele é da mãe É bomba aquilo Que porra ela tá fazendo Mano, mas eu acertei ela Caraca, eu acho que enquanto ela tá montando Não dá, né? Caramba Que palhaçada Mano, ela escapa, véi Olha isso Ela consegue escapar de um jeito tão fácil, mano Aê! O louco! Mano! Caramba, mano Como assim? Que que aconteceu, galera? Fala pra mim Explica pra mim o que que aconteceu aqui Explica pra mim, galera Eu não entendi o que aconteceu A gente pegou ela E... Caramba O que aconteceu? Eu não entendi Ah, mas tá continuando Que bom Amiga dela, mano Putz, não mata ela Não mata ela não, Abby Para Ela não tem nada a ver com isso Meu Deus do céu Caramba, velho Mano, eu não sei pra quem Eu não sei pra quem torcer, cara Calma, gente Calma Nossa Nunca mais apareça na minha frente Galera, eu tô realmente sem palavras Mano, mas será que a outra morreu? Não, não Tomara que não, véi Cara, isso aqui não é um jogo Isso aqui é uma obra-prima, véi Então, e o Tommy? Mas ela atirou nele, cara Galera, lives de segunda a quinta Sete horas da noite, tá? Quem não é inscrito no canal Já aproveita se inscrever Deixar o likezão também Pra dar aquela força E vamos acompanhar essa história Ah, e o relógio do Joel Ai, ai, ai Ai, é o episódio de cabelo curto Nasceu o nenê Mano, nasceu o nenêzinho Da amiga dela Oi, bebê Que foi? Vem cá É, tudo bem Tá tudo bem Mano Tá grande Ai, que bonitinho, mano É menino ou menina, galera? O nenê Cara, que da hora, mano Não é amiga dela Não é amiga dela, né, mano É... São namoradas Momento família Aí sim Gente, que fantástico esse game, mano Olha lá Ai, que belezinha, cara Olha isso, mano Que da hora É menino ou menina, galera? É menino, né? Olha, mano Gosta desses caras, né? Que cabelo maluco Uau É menino Tá Tá As duas estão morando aqui, galera É isso aí? Dina Tô na cozinha O que é isso aqui? É um incenso? Opa Pê Nossa, mano Mano, ficou muito massa Tô tentando olhar todos os cômodos Ai meu Deus, quem tá aqui no retrato? Ai É a Dina com Ah, é a irmã da Dina Talia Ela falou que ela tá na cozinha, né? Não tem mais nada pra cá Cara, o gráfico tava muito da hora Ah, depois eu leio isso aqui As duas se deram bem, mano Tá, ela falou pra pôr uma musiquinha A rádio normalmente tá na sala, galera? É isso? É JJ o nome dele? Deixa eu só ler isso aqui, galera O que é isso aqui, mano? Desmontado? Deixa eu só ler esse bilhete aqui Vamos ver o que que fala Querida Dina Obrigada pela carta e pela foto O DJ tá enorme E ele tem o sorriso do Jess Boa sorte pra você se ele tiver puxado o gênio do pai Estou doida pra ir visitar vocês Ando com as coisas ruins de novo Mas logo vou melhorar O médico mandou fazer mais umas semanas de repouso Assim que puder eu vou Fiquei muito feliz com suas palavras carinhosas Acho que estou dizendo o óbvio Mas espero que você saiba Que o Jess jamais te culparia Pelo que aconteceu E nós também não culpamos Nós te amamos Você faz parte da nossa família Se cuide E se vocês mudarem de ideia Sempre vai ter lugar aqui em Jackson Pra você Pra Ellie E pro DJ Com amor Robin Mano Muito bom Muito da hora Ah aqui ó Isso aqui deve ser uma caixa de som Mas aqui não falou galera Quanto tempo passou né Desde aquela briga com a Com a Hebe Tudo tá sempre bom pra sua mamãe Tô com você né Não tenho critério Tá legal E esse rebolado Uh meu rebolado É Ui Olha a mamãe dançando Uau Muito bom Malu Você é estranha Tô sabendo Tá legal Chega Você tá me distraindo Eu sei Tá legal Chega Vai Beleza Beleza Pode ir buscar ele lá pra mim Ah claro O que? O Lee? Quem que é o Lee? Aonde é a saída da minha casa? Cadê ele? Certeza que ele tá no trator O neném vai com a gente Passaram alguns meses Olha que lindo mano Cara Mano Olha isso Bom Ela falou perto do trator Isso aqui é um trator Deve ter coisa aqui Quem que tá aqui? Ah É o bichinho Cara Tá Mano Eu tô impressionado Olha o gráfico disso Cara É bonito né Quer saber de uma coisa? Eu vou te ensinar a tocar violão Quando suas mãos crescerem E você parar de fazer cocô na calça o tempo todo Tá de boa Todo mundo foi assim? Mano Que lindo né Tem muita história pra te contar Olha isso mano Bem mais velha Não sei nem por onde começar Cara Olha que paz que a gente sente aqui né mano Olha Vem nenenzinho Vamos lá ver a mamãe Galera muito obrigado Pra quem tá seguindo a gente A galera tá mandando É Ir na mesa Pra ver as bebidas Que tem uma foto interessante E tão falando também Pra ir na árvore Cara Que paz que eu senti agora mano Essa aqui Vamos ver Dina e Ellie JJ Nossa que da hora mano Nossa muito bom Olha isso Tá marcado pra sempre Agora eu tenho que ir na mesa Mano Dá uma boa Thumbnail mano Boa Vai ser essa Thumbnail véi Esse episódio vai ser essa Thumbnail É pra olhar na mesa Pera aí Vem dizer oi Ó Ó Onde tem bebida É aqui galera Ó Ai meu Deus Cara Joel A Ellie E o Como é que é o nome do cavalo mesmo galera Como é que é É estrela É estrela Mano Mano Que da hora A Gina falou que tá sentindo dor nas costas Cadê ela Pra onde ela foi É estrela Lembrei Vai na casa Eu já tô na casa mano Pera aí Cadê ela Caraca a Gina sumiu mano Atrás da casa Calma aí É lá fora Ah é lá fora Beleza Uou Ah é Ela disse que foi estender a roupa Mas é É lá fora Do outro lado Pela porta da cozinha Tá Pera aí Cozinha é aqui Ah ela abriu aqui Tava fechado Boa Cara olha isso mano Quer o casaquinho dele? Não ele tá bem Mas Você pode pedir pra parar Mano que da hora Quer que eu pare? Tá Chega É sério Ok Oh mano Nossa Que bonitinho Velho Nossa mano Pode ir Calma De leve De leve Assim ó Desse jeito Isso Gente Que jogo fantástico Oi Oi Eu fico com ele Você leva os carneiros pro curral? Deixa ele comigo Dou conta É? Ah Quero você inteira Tá? Toma Cara Vem Vem Embrulhadinho Não demora muito Ele precisa tomar banho Sou Craque com carneiros Beleza galera Bom galera Mas É o seguinte O jantar tá servido lá no celeiro Vamos logo Que legal mano Galera mas é o seguinte Nós vamos terminar o nosso episódio por aqui Eu quero agradecer demais a presença e companhia De cada um de vocês Muito obrigado Mesmo pela sua presença e companhia até aqui Espero que todos vocês estejam gostando galera Da nossa série de The Last of Us Que a gente tá trazendo pra vocês Tá? Mais uma vez Muito obrigado